Olá, meu irmão, amante das lâminas da nossa arte da cutelaria. Quero mostrar para você essa boa e lindíssima, bem dentro do que eu gosto de fazer, gosto de usar. Tem uma dessa para meu uso particular, fantástica. A lâmina está super, super brilhante, eu não passei óleo, só terminei o polimento e passei algodão. O damasco é o Flow Arrowhead, lâmina em design thread point, falso fio vem até aqui atrás, quase toca a guarda, lâmina larga. O damasco liga de 1095 com 15N20. Lembrando, como sempre gosto de mencionar a autoria, esse damasco foi desenvolvido pelo grande cutelheiro Gustavo Vilar, meu amigão, que está nos Emirados Árabes. Guarda dupla, com suco redondo aqui nas laterais, guarda em damasco, maravilhosa, proporções fantásticas. Cabo dentro da, de uma das minhas especialidades, que é trabalhar com chifre de carneiro. Eu consegui preservar a textura de ponta a ponta no cabo. E o chifre foi afixado com dois pinos mosaicos. Maravilhoso. Olhem que textura, que cores incríveis. Fantástica a faca. Eu tenho uma, no mesmo design, é um design de lâmina que eu acho fantástico e, além de lindo, funciona extremamente bem. Gosto de lâminas largas. E essa peça me agradou demais. Espero que você se agrade também, tá bom? Se puder deixar seu like, compartilhar o link do vídeo, se inscrever no canal e também dar uma olhada nos links da descrição, você vai encontrar lá um monte de informação legal sobre cutelaria. Para você que é um apaixonado pelas lâminas, vai ter um monte de informação lá, tá bom? Grande abraço e que Deus te abençoe. Tchau.